Criatividade é uma palavra que nunca sai de moda e ela pode acontecer de muitas maneiras. A Vitória, por exemplo, utiliza MDF de forro de guarda-roupa para dar vida a essas placas decorativas. A gente viu uma oportunidade de negócio com as sobras que tem das marcenarias de MDF. A gente tem nossa marca toda autoral aqui de placas regionais e mais as outras que é sempre os mais pedidos. Nossa Senhora de Nazaré, que não pode faltar. Criatividade também sobe no palco e vira show. Guto e sua filha Maitê tocam o projeto Balada Kids. É muito bacana que a gente consegue trazer a molecada e os pais para voltarem a ser criança. Então hoje tinha muito adulto pulando, muita gente se divertindo, cantando junto, como eu brinco, voltando a ser paquita, paquita e foi uma festa. A gente sempre faz aniversários de um ano, essas coisas, eventos infantis, só que de vez em quando a gente faz esses eventos externos e eu adoro, porque dá para ver as pessoas que estão lá, são as pessoas que estão curtindo mesmo. E elas assistem, elas dançam e eu acho muito divertido. A criatividade também acontece na gastronomia. Olha só quem eu conheci aqui, o Glaucio, que trabalha com um bolinho de bacalhau totalmente diferente do que a gente está acostumado. Glaucio, explica para a gente qual é o diferencial desse teu bolinho de bacalhau. O diferencial do bolinho é que a gente busca sempre algo mais saudável, então a gente faz o bolinho sem farinha de trigo, ou seja, ele é zero de glúten. Massa de batata, apenas lombo de bacalhau a gente utiliza. O que é mais importante, muito gostoso. Sim, um dos melhores bolinhos de bacalhau de Belém, com certeza. Tudo isso esteve reunido em uma ideia chamada de Rua 24 Horas, que foi realizada no Espaço Feliz Lusitânia neste final de semana. O evento já acontece em outras capitais e agora Belém realizou sua primeira edição. Cerca de 50 expositores estiveram reunidos. Oportunidade para valorizar trabalhos autorais e o que é melhor, garantir uma renda extra nesse final de ano. Criatividade, cultura, arte, gastronomia, tudo para o nosso povo, né? A gente está cumprindo o nosso papel social aqui, fazendo isso, atraindo o pessoal, o pessoal da economia criativa, músicos, cultura, arte. Fizemos um investimento inicial, agora a gente já está começando a participar de feiras, fazer por encomenda. O fio é 100% algodão, o enchimento é anti-alérgico, as partes plásticas são todas com trava de segurança. Não é só pegar a linha e enrolar, certo? É ter o cuidado de fazer um produto com qualidade para a gente ter a certeza de que quem está levando vai fazer uma boa compra.